Boa noite, gente. Eu sou Carol Beckmann, eu sou doula e responsável também junto com o Norton e com o doutor Fabrício pelas terapias complementares aqui da Vila. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a acupuntura e fertilidade. Acho que é uma dúvida que muita gente tem e também existe muito preconceito com a acupuntura e a utilização. Se é ciência, se não é, se tem religião envolvida e a gente pode falar sobre um pouco de tudo isso. Mas o foco da nossa live hoje é a fertilidade. Então, se é possível ou não tratar a fertilidade com a acupuntura. A gente fez as perguntas no Instagram durante a semana e o resultado que a gente teve com essa pergunta em específico é que você acha que é possível tratar a infertilidade com a acupuntura? 42% das pessoas disseram que é possível e 58% disseram que, olha, não sei. Então, eu acho muito importante a gente salientar essa questão no início da nossa conversa que nenhum tratamento da nossa medicina ocidental deve ser interrompido para que as terapias complementares sejam usadas única e exclusivamente. Então, como o nome já diz, são terapias complementares e se a gente for olhar estatisticamente a acupuntura por si só, ela vai trazer sim resultados talvez um pouco menores do que os outros tratamentos para fertilidade. Mas nem por isso ela deixa de ser de extrema importância e auxílio durante esse tratamento. A doutora Flávia, que é a médica que nos acompanha aqui na vila, responsável pelos nossos tratamentos de fertilidade, está aqui falando que vai aprender. Imagina, a gente que aprende muito com você, Flávia. E é um prazer trabalhar com uma equipe que se respeita e se complementa dessa forma. Então, uma outra pergunta que a gente teve foi, você sabia que para o tratamento da infertilidade na acupuntura, a mulher e seu parceiro realizam sessões de acupuntura em diferentes datas do ciclo menstrual? Então, isso também é outro fator que a gente encontra algumas dificuldades, né? Pela nossa sociedade, quando se fala de infertilidade, esse peso, ele sempre cai em cima da mulher. Então, existe uma resistência muito grande por parte dos companheiros a encarar esse tratamento e essa jornada. E é importante deixar bem claro que quando se trata o casal, quando se trata de infertilidade, mesmo que seja uma infertilidade com um diagnóstico muito específico, a gente não trata só um dos dois, né? É de extrema necessidade que tanto o homem quanto a mulher façam parte desse tratamento, tá? Então, a acupuntura, ela também é recomendada para que o homem realize, mesmo que ele não tenha nenhuma causa aparente de infertilidade. Junto com a acupuntura, outras técnicas podem e devem ser usadas, né? Então, o uso da murcha, dependendo do caso, o uso dos florais de bar, da homeopatia e outras terapias complementares também. Por que que a gente trata mulher, né? Nos diferentes ciclos? Nós mulheres, nós somos seres cíclicos. Se vocês pararem para se analisar um pouco, a gente vai perceber como a gente vai mudando durante o nosso ciclo menstrual. Isso tem sido falado com mais clareza e com mais afinco, né? Tem se aberto uma porta maior para que possamos falar de nós mesmas em diferentes partes do nosso ciclo reprodutivo. Então, a mulher, quando ela está menstruando, o corpo dela reage de uma forma, né? Quando ela chega no período ovulatório, ela também vai reagir de uma outra forma. Então, é preciso tratar isso de formas diferentes, tá? Uma outra pergunta é, você sabia que para potencializar os resultados da fertilização in vitro, o ideal é que a acupuntura seja realizada após um período curto de tempo ou até mesmo durante a inseminação? O que os estudos mais novos, eles mostram? E se a gente for falar só disso, a gente vai entrar aí numa discussão muito interessante, né? Se a gente for buscar a evidência AAA, na medicina ocidental, que tem pesquisas que envolvem a acupuntura e a fertilização in vitro, nós vamos ver que os melhores resultados, eles sempre são feitos com uma acupuntura muito individualizada. O que que isso quer dizer? Que não adianta eu pegar um livro com uma receita, um protocolo, e usar esse mesmo protocolo, esses mesmos pontinhos de acupuntura em todas as mulheres. Então, isso não funciona, né? Eu tenho que entender o que aquele indivíduo precisa, né? E junto com aquele diagnóstico individual, associar pontos que vão ajudar com a produção dos folículos e etc. Então, essa individualização, ela é essencial. O que funcionou pra sua amiga, pode ser que não funcione pra você, tá? E o que funciona pra você, provavelmente também não vai funcionar pra sua amiga. Um outro fator é, quando a gente fala em acupuntura, a gente tem uma janela. É como se fosse um remédio mesmo, né? Então, por exemplo, você tá com uma dor de cabeça, vai tomar um remédio pra dor de cabeça. Esse remédio, ele vai demorar um tempo pra funcionar, né? E ele tem um pico, onde ele vai trazer um resultado máximo, e depois ele começa a cair. Então, a gente tem uma vida longa da medicação. Assim como a gente tem uma vida da acupuntura, né? Do agulhamento. Então, normalmente, né? Essa vida longa, depois de uma sessão de acupuntura, ela dura aí até 12 horas. Atingindo um ápice, depois de duas horas. Então, se eu sei, né? Que o meu tratamento, se eu vou agulhar uma paciente, e eu sei que eu tenho um pico, né? Depois de duas horas, eu quero que qualquer tratamento que seja feito relacionado, né? Com os benefícios que eu quero trazer com a sessão da acupuntura, ele precisa ser realizado nesse intervalo de tempo. Ou, concominantemente. Em alguns hospitais, em algumas clínicas, né? A gente tem a possibilidade de realizar a acupuntura no momento da punção, ou realizar a acupuntura no momento da implantação dos embriões também. E, cientificamente, né? Pelos estudos, o que a gente percebe é que realmente tem um resultado melhor se não houver um deslocamento da mulher. E aí, acho que a gente pode perguntar assim, mas precisa fazer só no dia? Não. Não é um tratamento a curto prazo. Então, muitas vezes, dependendo do que precisa ser tratado no corpo dessa mulher e deste homem, é um tratamento que ele vai demandar uma paciência maior da gente, né? Então, não tem milagres, né? Como na fertilização in vitro, a gente também não tem garantias e não oferece milagres, né? Pra ninguém, como qualquer outro tratamento, precisa ser avaliado, o que precisa ser cuidado, o que precisa ser tratado, e o tempo vai ser também individual. E aí, a gente teve perguntas específicas aqui, né? A Raquel falou pra gente assim, tive uma gravidez ectópica e útero bicorno. Como é possível engravidar normal ou precisa de tratamento? Primeiramente, Raquel, a gente precisa avaliar você, né? Tanto o nosso time de aconfunturistas, né? Quanto o nosso time da reprodução in vitro. A gente precisa de uma avaliação melhor pra entender o que que tá acontecendo. que tá acontecendo, mas, né? É possível, sim. E uma pergunta que a gente já respondeu, né? O homem também é tratado? Sim, o homem é tratado e o homem precisa cada vez mais ser trago pra esse ambiente, né? Porque o pai, ele não pode se tornar pai só na hora que o bebê nasce, né? Então, esse projeto de ter um filho, ele é tanto da mulher quanto do homem. E o homem, quanto mais ativamente ele participar, mais benefícios esse casal vai ter. Então, a gente pode, inclusive, outra pergunta. A gente pode tratar síndrome de ovários policísticos? Podemos, né? E temos ótimos resultados também. E a falta de ovulação? Então, novamente, a gente precisa fazer uma avaliação, né? Essa avaliação é clínica. Então, tanto a equipe de acupunturistas aqui da Vila, quanto os médicos, nós vamos avaliar e entender o que cada indivíduo e cada organismo tá precisando, né? E sim, síndrome de ovários policísticos é tratada pela acupuntura, a falta de ovulação, a baixa reserva, né? Também são todos os aspectos que nós tratamos muito bem e com sucesso, né? Eu atendo uma paciente que tem uma reserva ovariana muito baixa, fez um tratamento a longo prazo e sempre conseguiu muito poucos óvulos com a estimulação. E depois que ela começou a acupuntura aqui comigo, né? Um mês depois, a gente já conseguiu seis. Então, é uma diferença muito significativa. É só o acupunturista, né? Que faz isso? Não. É um trabalho em conjunto. Então, é um esforço da mulher, da família e da equipe que tá tratando esse casal. Outra pergunta é... Só pra contar que ia fazer um VCE, mas minha bebê virou com 37 semanas depois da acupuntura e mocha. E, felizmente, isso é algo que a gente tem escutado muito, né? Nos últimos tempos. Então, a acupuntura e a mocha usadas, né? Pra versão do bebê em fruterino tem muito sucesso. Se a gente ainda usa as técnicas de spinning babies junto com a acupuntura e com a mocha, os resultados se tornam mais bacanas ainda, né? A própria Alessandra, que foi a mãe que nós acompanhamos ontem no parto dos gêmeos. O Eduardo, o primeiro gemelar. Como eu tava falando, a própria Alessandra, né? Boa noite, Pesa. Tudo bem? Oi, Carvalho. Boa noite. Entrei aqui que eu tenho muitas perguntas pra você, muitas dúvidas. Ai, que bom. Tomara que eu consiga responder isso. Tenho muito interesse em entender desse tema, porque eu, desde que eu precisei usar acupuntura, eu usei, e foi muito bom pra mim, as minhas pacientes sabem disso, eu usei acupuntura quando eu precisei na minha última gravidez. Você sabe disso? Eu te contei isso já? Acho que eu não lembro disso, não, o que é essa? Eu tenho ovário policístico. Pra quem não sabe, né, eu sempre tive círculos menstruais irregulares. E, então, quando eu fui parar a pílula pra engravidar, eu tomo pílula desde nova, desde adolescente, né, mas antes de tomar pílula eu tinha círculos irregulares. E aí, quando eu fui parar a pílula, a primeira vez, eu comecei a ficar bem oligomenorré, com as menstruações bem afastadas. E aí, quando eu fui fazer o ultrassom, eu tava realmente com os ovários de aspectos polimicrocísticos, com todos os sinais clínicos de ovário policísticos. E, enfim, tive que comprar medicamento pra desovulação. Quando eu ia usar o medicamento, não precisei, eu rolei e engravidei. E depois eu engravidei espontaneamente, das outras vezes. E aí, quando eu fui engravidar pela última vez, eu tava já mais velha, né, com 37 anos. E fiquei com medo de demorar pra engravidar. E eu realmente não queria demorar. E eu também usava alguns medicamentos, a profilaxia de enxaqueca, que eu teria que parar de tomar, porque eles são teratogênicos. Quem não sabe que é teratogênico, é um medicamento que faz mal pro bebê, né. Então, eu procurei um acupunturista. Que é o Norton, né, que trabalha aí na vila com a gente. E fui muito recomendada a ele. Ele é professor, né. Não sei se ele fosse professor, foi? Não. Foi? O Norton não. Ele foi? O Norton não foi. Não. Então, eu contei tudo pra ele. Falei que eu precisava parar os medicamentos da enxaqueca. E eu não queria demorar muito pra ver o Dine. Eu queria alguma coisa que ajudasse a desbloquear, não sei, os eixos da ovulação. Não sei como é que funciona isso aí na acupuntura. Eu tinha lido alguma coisa e falei assim, Olha, Norton, se a acupuntura for placebo, não vai funcionar comigo. Porque eu não acredito em acupuntura. Se for uma coisa assim que tem que ter fé, vai dar errado. Porque eu não tenho fé. Ele riu até. Ele falou, não, não precisa ter fé. A acupuntura não tem que acreditar. A acupuntura vai funcionar. Mesmo se você não acreditar. Não tem ligação nenhuma com religião. E nem com efeito placebo. Também não. Tem coisas que a gente brinca assim, não, se isso aqui não tiver efeito por isso, só a pessoa tá acreditando e confiando muito, às vezes funciona. Só a pessoa tá acreditando e motivada, com energia no negócio, a gente já relaxa e faz funcionar. Também não tem. Né? Isso. É lógico que quando a gente traz pra mulher um bem-estar geral maior, todo o processo fica mais tranquilo também. A ansiedade, querendo ou não, a ansiedade é um fator muito significativo quando a gente fala de mulheres que estão tentando engravidar. Então, a gente não pode esquecer que além de tratar os sintomas, seja da medicina ocidental ou seja da medicina tradicional chinesa, a ansiedade é um sintoma que precisa ser muito bem cuidado. Mas ele sozinho não faz ninguém engravidar. Principalmente se a gente estiver falando aí de um avário policístico, ou de uma baixa reserva mariana. Então, isso precisa ser olhado de uma outra forma. Mas sempre a ansiedade, nesses casos, na maioria das vezes, ela precisa ser acolhida nesse tratamento também. E eu queria entender melhor isso. Por exemplo, uma mulher que sabidamente tem ovário policístico, ela deve fazer acupuntura. Se ela quer usar da acupuntura, ela deve, por exemplo, fazer acupuntura junto com o tratamento ginecológico. Ou ela pode fazer primeiro acupuntura, se não funcionar, vai aplicar minecológico. Como é que tem... É isso, assim? Ela pode tentar fazer... Tem mulher que pergunta assim, ah, Késia, eu não estou com pressa de engravidar. Eu quero fazer uma coisa mais legal antes. Entendeu? O que é a vida científica disso hoje? Quais são as chances reais de sucesso? O que eu posso falar para a mulher que me fala assim? Késia. Eu preciso ter uma coisa natural, o ânimo mais natural, que eu falo assim, eu queria uma coisa... Às vezes, as mulheres não querem o tratamento tradicional, né? O dental. Com medicação... Tendo medicação tradicional, parece que até já fizeram no passado. Estavam no desfécie colaterais e tal. Eu falo assim, não, queria fazer uma coisa diferente. É, então, assim, o que a gente pode dizer dessa mulher? A gente pode dizer. Késia, eu acho que vai depender muito, né, do quadro clínico de cada mulher e do diagnóstico de cada um. Eu comecei a live falando muito sobre a importância e o diferencial da medicina chinesa, que é tratar o indivíduo, né, e suas especificidades. Então, o que funciona para um, provavelmente não vai funcionar exatamente para o outro. Então, isso é uma característica muito forte da medicina tradicional chinesa e da acupuntura. Os diagnósticos e os tratamentos, eles são muito individuais. Então, vai depender da faixa etária da mulher de si, do que ela tem, dos medicamentos que ela usa, quantos olhos de sono, um fator importante, assim, que às vezes a gente brinca, né, até quantas vezes na semana essa mulher tem uma relação sexual. Porque o excesso de relação sexual também pode causar dificuldade para engravidar segundo a medicina chinesa, né, principalmente dependendo de quando esse excesso ocorre, sabe? Então, tem muitos detalhes que a gente precisa analisar caso por caso. O que, a linha que eu sigo, né, eu acho que a nossa, a medicina tradicional chinesa está aí há muitos anos, né, e foi reconhecida como uma ciência, foi reconhecida como uma parte da medicina ocidental agora, né, e tem uma especialização nisso, mas a gente não pode esquecer, né, que a nossa medicina, ela avançou tanto e ela ajuda, né, e cura tantas pessoas hoje em dia porque ela tem, sim, uma evidência científica muito forte e resultados muito fortes também. Se a mulher com um diagnóstico, né, um pro... Ah, fugiu. Prognóstico. Prognóstico, isso, obrigada. De que se pode esperar, né, e essa é a vontade da paciente. Em conjunto, acho que se o médico, né, se o ginecologista, se o obstetra libera, eu acho que é tranquilo. Mas em alguns casos, esse tratamento, ele vai surtir mais efeito para a mulher, se feito em conjunto. E quando é em conjunto, Carol, em que momento do tratamento, no caso de ovário policístico, que entra o acupunturista? É no momento do início da indução? É antes da indução da ovulação? É todo dia? É uma vez por semana? Como é que é isso? Nós vamos tratar a mulher, Késia, em diferentes partes do ciclo dela, né, então, os pontos de acupuntura que a gente vai estimular, por exemplo, no período pré-mestruação, é completamente diferente do que a gente vai estimular durante a menstruação e do período ovulatório. Então, cada fase desse ciclo, ela precisa ser estimulada de maneira específica e de acordo com o que a sua mulher precisa, né, o que aquele organismo precisa para produzir esses óvulos, para receber esse bebê. algumas mulheres, né, a grande maioria vai precisar de sessões semanais, né, e em alguns outros casos isso vai ser feito mais de uma vez por semana. Vai depender muito da avaliação clínica dessa mulher. Durante a avaliação, a gente confere o pulso da paciente para a gente, dependendo da forma como como o coração da paciente, né, ou do paciente bate, bate, isso mostra para a gente uma coisa. A língua, né, o formato da língua, as marfinhas que a gente tem na língua, tudo isso fecha um diagnóstico para a gente. Então, vai depender muito, mas normalmente as sessões são feitas uma vez por semana. Como eu disse, assim, às vezes a gente acha que, ah, eu vou fazer uma FIV daqui a uma semana, aí eu vou fazer uma sessão de acupuntura hoje e isso vai me ajudar. Não, não funciona assim, né, como eu falei antes, é um tratamento a longo prazo que precisa ir acompanhando cada etapa e entender o que que causa esse ovário policístico, né, porque a medicina tradicional chinesa, ela busca muito o que que está causando aquela deficiência, o que que está causando aquela doença, e aí a gente trata a causa. Então, por exemplo, a mulher, na medicina chinesa, tradicionalmente, ela é considerada considerada como um ser que tem uma deficiência de baço natural, né, e isso é muito importante ser tratado, se essa deficiência é muito grande. Eu não consigo mudar isso de um dia para o outro, porque a gente se envolve, além, né, dos agulhamentos, isso vai envolver a questão da alimentação, do estilo de vida, da atividade física, então isso leva um tempo. Uma sessão, uma semana antes, né, de fazer a transferência, provavelmente não vai te trazer um resultado positivo. Então, no caso de uma mulher que vai fazer um tratamento de fertilização in vitro, né, pelo que eu estou entendendo, a acupuntura, ela é coadjuvante, não é isso? Isso. Isso. A gente vai ter alguns casos, por exemplo, que a mulher vai fazer a acupuntura sozinha e ela vai engravidar só com a acupuntura? Vamos. Mas se a gente for olhar estatisticamente, isso vai ser a maior, minoria. O que eu andei lendo, Carol, assim, que eu tenho conversado um pouco com a Flávia, né, que é especialista em reprodução humana e da Vila, é sobre realmente a acupuntura como um tratamento coadjuvante, né? Complementar. Que a gente chama. Complementar. Complementar, isso. E o que a gente tem conversado é sobre essa questão dos estudos científicos, né, porque a gente está impressionado com a quantidade de evidências científicas que já tem e que tem surgido resultados de aumento de sucesso na implantação quando você faz. Me fale mais um pouco disso, assim. Em que momento que é feito o agulhamento? Como é que é isso que vocês falam? Agulhamento pré-implantacional? Como é que é isso? Me explica um pouco. Na verdade, o que eu estava explicando um pouquinho antes era que como qualquer, por exemplo, uma medicação. Então, eu estou com dor de cabeça, eu vou tomar um remédio para essa dor de cabeça. Esse remédio, ele tem um tempo para ele entrar dentro do meu organismo e ele fazer efeito, ele atinge o ápice e depois ele começa a decair, né? A acupuntura funciona da mesma forma. A gente tem uma vida longa dessa sessão, desse agulhamento, né? Ele atinge o ápice aí mais ou menos duas horas depois da sessão e ele vai ter seu fim aí aproximadamente doze horas depois. Quanto mais próximo, se a gente conseguir fazer, né? Por exemplo, a transferência ou a retirada, né? Desses óvulos no período aí de dois, de duas horas após, né? A sessão de acupuntura, a tendência é que os resultados sejam mais positivos, sim. O que os estudos também mostraram para a gente, e isso são estudos grandes, gente, eles aparecem na Cochrane, né? Em grandes revistas americanas, australianas também, o que eles vão mostrar é que quanto mais, quanto menos estresse essa mulher sofrer entre a sessão de acupuntura e essa intervenção médica, mais benefícios ela tem. O que que isso quer dizer? Quer dizer que se a acupuntura ela for feita em loco, né? Se a mulher não precisar fazer uma transferência entre a acupuntura e o lugar onde ela vai terminar esse tratamento, ela tem melhores resultados. um outro exemplo, né? Quando você vai fazer a VCE, a indicação é que a acupuntura seja feita, né? No máximo duas horas antes, né? Então, não deve passar disso, no intervalo do final da sessão de acupuntura em mocha até a realização da versão, seja no máximo de duas horas, ou que seja feito em conjunto, né? Isso é o que as evidências têm mostrado pra gente. Então, além de ser algo, né? Que tem que seguir... Só um pouquinho aqui explicar o que é VCE, viu? Porque às vezes tem pessoas assistindo aí, gente. VCE é versão cefálica externa, é um procedimento médico que a gente faz pra virar o bebê dentro da barriga da mãe, tá? Quando o bebê tá sentadinho com o bumbuzinho pra baixo, a gente faz um procedimento que é com o bebê ainda dentro da barriga, a gente vira ele, bota ele com a cabecinha pra baixo, o bumbuzinho pra cima, pra que o parto seja mais fácil, tá? E esse procedimento, a taxa de sucesso, a gente conseguir virar ele, não é 100%, tá? A média de sucesso no mundo é de 50%, então metade das vezes a gente não consegue virar o bebê. E aí, o que a Carol tá falando é que quando a acupuntura é feita juntamente com a massagem que o médico faz, a taxa de sucesso aumenta, né? então, eu falei coadjuvante, mas ela usou o termo complementar. Então, vai aumentar o sucesso se a gente faz a acupuntura ao mesmo tempo. Carol, então, próxima vez, vamos fazer? Pode me chamar que eu faço fumaça lá, junto com você. Ótimo. Ela tá falando fumaça, gente, tá bem? Às vezes, as pessoas não estão entendendo. Vou explicar. Porque além das agulhinhas, tem uma técnica da acupuntura que chama mocha bustão. Bostão. 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 Que é? Explica aí, Carol, o que que é? Que são ervas, né? Condensadas. Pode ser tipo... Tem um aí na clínica? Tem. Vou pegar. E ela falou fumaça porque ela acende, né? E dá um cheiro. Um cheiro de... Nem sei explicar de que que é. Como se estivesse queimando folhas. E um cheiro forte, assim, sabe? De folha queimada. E... E às vezes, ela queima isso na suíte de parto. Queima isso aí na clínica. E fica esse cheiro aí de erva queimada, sabe? Ó, tem duas versões aqui, né? Essa minha aqui, inclusive, ela é com gengibre. Então, a principal erva... Melhora o cheiro. A principal erva que vai aqui é a artemisa. Essa tem artemisa e gengibre, né? O intuito é realmente aquecer esses pontos. Essa tem um cheiro mais forte, tá? Às vezes incomoda, é desagradável. Eu, particularmente, não gosto do cheiro, né? Mas os resultados são muito gostinhos. E a gente tem essa versão que é como... Ninguém gosta. Ninguém gosta, mas funciona. O dia que Carol tá aí é uma confusão na clínica. Todo mundo reclama. A gente bate na porta. Carol, a gente já falou pra você não botar esse cigarro aqui. E a gente manda ela sair, vai embora, vou com essa paciente pra casa dela. Põe sua agulha, por favor. Aí, ó, o caos. E aí, a gente tem esse que é um pouco mais suave. Ele é bem suave, na verdade. É um cheirinho de incenso, né? Também funciona. Outra técnica que a gente pode usar, por exemplo, em ambientes onde a gente não pode, né, ter nada queimando, alguns hospitais, né? Na verdade, a grande maioria eles não gostam muito. Que a gente chama de fire needle. Então, eu coloco a agulhinha lá e aí, ao invés de acender a mocha, né, com essas ervas, você esquenta a agulha. Porque o objetivo da mocha é, é lógico que a erva traz muitos benefícios, mas é o calor que vai trazer a maior parte dos benefícios pra gente. Então, quando não é possível ter o cheiro ou a fumaça, a gente pode se utilizar dessa técnica também. Carol, e uma outra questão também, eu queria te perguntar é o seguinte, a gente tem tido muitos casos de um diagnóstico que se chama ESCA ou ISCA, né, que é a esterilidade sem causa aparente ou a infertilidade sem causa aparente. É uma coisa que dá muita angústia pros casais, né, porque a pessoa fica assim, poxa, a gente não tem nada, né, e aí, nós vamos tratar, nós vamos fazer uma FIV, já que a gente tá com tudo normal, como é que fica? Será que tem alguma, como é a acupuntura, a gente poderia indicar um tratamento da acupuntura antes de partir pra algum tratamento, como é que fica isso? Sim, e é importante lembrar que, assim, aqui na clínica, por exemplo, eu não trabalho única e exclusivamente com a acupuntura, né, então, por exemplo, uma paciente minha, ela vai receber o agulhamento, sim, ela vai receber, às vezes, a pressão, né, tem uma pergunta aí falando sobre o placebo, que às vezes não se faz o agulhamento, mas faz a pressão dos pontos e que isso seria um placebo, é importante lembrar que existe, sim, uma técnica da acupuntura onde as agulhas não são utilizadas, né, o próprio estímulo de pontos, né, com os próprios dedos ou com outros objetos, né, eu tenho uma amiga acupunturista que ela recomenda o estímulo dos pontos com escova de dente. Então, a pessoa, o paciente aprende aonde é o ponto que ele precisa estimular durante a semana e esse estímulo, ele pode ser feito em casa com a escova de dente. É lógico que não traz os mesmos resultados, a gente não consegue alcançar a mesma profundidade que a agulha atinge, mas ele traz benefícios, sim. E quando a gente trata com a medicina chinesa, a gente trata com a acupuntura, com a mocha, com a massagem, né, às vezes com o estímulo elétrico, com o estímulo, né, da mocha que é de calor, com o aurículo. Então, você faz uma sessão de acupuntura e estimula aqueles pontos, mas a paciente vai pra casa com o aurículo estimulando também. A fitoterapia, né, é extremamente importante e a mudança de um estilo de vida. Então, às vezes, por exemplo, um caso que tem me interessado muito, né, com a mudança do estilo de vida e se a gente pensar que a gente vive numa cidade grande, com mulheres que desempenham papéis, né, às vezes cada vez mais, que antigamente eram considerados masculinos, a gente não pode esquecer que a gente perde um pouco do nosso lado feminino também. E isso é importante trazer de volta, né, como é que eu quero gerar um filho, como é que eu quero ser mãe, se todo o meu lado feminino foi esquecido ali. Então, isso é importante. O excesso de atividade física, gente, ele também causa muitas dificuldades para engravidar, sim, a baixa quantidade de gordura no corpo da mulher, né, então, a gente está se exercitando cada vez mais, buscando corpos super definidos, então, tudo isso precisa ser olhado, né, e tratado em conjunto, que é isso. Muito bom. E as perguntas aí? Vamos ver. Infertilidade masculina também é possível tratar? É, gente. Inclusive, né, se a gente for pensar aí na base da medicina tradicional chinesa, infelizmente, nos textos clássicos, a mulher, ela, ela não é muito tratada, né, porque a acupuntura, ela vem aí para tratar dos imperadores, né, então, o homem, ele tem um papel muito importante ali, inclusive, nos textos clássicos, a idade reprodutiva da mulher, né, é quando a mulher deixa de existir ali, depois que ela para de reproduzir, lá, tradicionalmente, é como a mulher, se a mulher não existisse mais e o homem, ele continua, ele como se, né, um reprodutor por mais tempo. Então, é possível, sim, e tem ótimos resultados também. Então, aqui, ó, o Parir no Brasil está falando para a gente assim, como a acupuntura funciona, então, fisiologicamente, como um ponto no pé influencia a produção de ocitocina no cérebro. Na verdade, Parir no Brasil, não é um ponto no pé que vai influenciar, única e exclusivamente, vai influenciar a produção de ocitocina no cérebro. O que, talvez, o que você, o que você esteja falando é que existe um ponto no dedinho do pé, né, que se fala muito, que ele ajuda no parto, ele ajuda para virar o bebê, mas não é ele exclusivamente, né, é um conjunto de pontos. Para a acupuntura, o que a gente tem são canais de energia que circulam pelo corpo. Ah, mas é energia mística? Não, gente, é energia, igual, a gente não toma vitamina para melhorar o nosso ânimo, a nossa vontade de fazer as coisas, né, é esse tipo de energia, então não tem nada a ver com com misticismo, né, do mesmo jeito que a medicina ocidental enxerga o corpo com vasos, né, e até reciclando, a acupuntura, né, a medicina tradicional chinesa, vai enxergar esses canais energéticos levando energia, fluidos, e etc., de um lugar ao outro. Na hora que eu bloqueio esse canal, né, essa energia, esse fluido, ele deixa de transitar livremente e deixa de nutrir um outro órgão e etc., tá, mas não é um pontinho do dedo do pé que vai fazer o neném nascer, é um conjunto, né, de pontos harmonizados que vai ajudar em toda a sua vida. Se a gente pensar, então, com a cabeça ocidental, não é simplesmente tomar um remédio pra induzir a ovulação, pode fazer engravidar, né, então tem outros aspectos, se o seu corpo tá, está em desequilíbrio, né, tudo vai se tornar mais difícil. E o que a medicina tradicional chinesa, ela propõe pra gente, é um equilíbrio entre todas as características, entre o feminino, entre o masculino, entre o calor, entre o frio e etc., então é equilíbrio. Tem uma outra pergunta aqui, ó, infertilidade, de que tipo respondem a acupuntura? né, diferentes tipos de infertilidade com diferentes causas. Mais uma vez, assim, a análise da mulher e do casal precisa ser feita pra descobrir, né, se existe uma causa real e aparente ou se não, né, se é como a Kézer falou, né, é isca, Kézer? Fala? Isca ou esca. agora é importante que o casal já chegue no acupunturista com o diagnóstico, né, Carol? Isso. A Carol não vai dar diagnóstico, não, gente, assim, não pode chegar lá, assim, ou acupunturista, eu trouxe aqui meu ultrassom, ou então, assim, ah, tô tentando engravidar aqui há um ano e aí, que exame você vai pedir aí? Ela não vai pedir estelosalpingrafia, ultrassom, FSH, não, você tem que chegar lá, assim, olha, já fui no ginecologista, o diagnóstico é tal, vou tratar sim, entendeu? E, na verdade, uma coisa muito importante, a acupunturista tem que estar num laço estreito com o infertileuta, tá? Aí, na vila, a gente trabalha estreitamente a equipe de acupunturistas, que é a Carol e o Norton, com os ginecologistas. Quando tem um tratamento de indução da ovulação, ou de fertilização em vidro, ou de inseminação, a gente, é a equipe que trabalha junto, né, Carol? Não existe uma coisa assim, ah, eu tô tentando engravidar, vou fazer uma acupuntura aí. É muito importante que a mulher entenda, gente, que tem que ter um diagnóstico. Você pode estar perdendo tempo de tratamento, né, não perca tempo, gente, a gente, eu fico muito preocupada, assim, porque a gente vê muitas mulheres perdendo o timing, o timing do tratamento, a gente tá envelhecendo e perdendo tempo de ter nossos filhos. A gente, infelizmente, a gente perde tempo, a gente passa o tempo e depois a gente não consegue mais ter com os nossos ovos. Não é que não consegue? Consegue! Com ovo doação, com ovo de doador, mas não é nosso material genético. Isso eu explico muito para os pacientes, né? Então, não perca o tempo, se informe, não tô querendo assustar ninguém, mas muitas vezes tem esse aconselhamento, tem uma avaliação da fertilidade, né, Carol? Tem uma avaliação da reserva ovariana. Isso é muito importante. Hoje eu tava com a paciente que, infelizmente, teve uma perda distracional, a gente tava ali no hospital fazendo o processo de indução do embriãozinho e do desvaziamento uterino e aí ela falou assim, ah, Kézia, como é que nós vamos fazer? Eu falei, não, nós não vamos esperar, né? Ela, pois é, eu já sei que minha reserva ovariana é baixa. Então, olha que coisa assim, ela já tinha feito a reserva ovariana anterior, por isso que ela decidiu engravidar logo. Uma paciente que tá comigo há muito tempo, né? Reduziu fazer uma avaliação reserva ovariana, viu que a reserva ovariana era baixa, por isso partiu da sua gravidez, parou de aguardar, né? Então, assim, acho que uma mulher bem informada, mas tem plano, ah, quero passar no concurso, quero fazer o doutorado, quero fazer uma viagem, cancela, vamos pra gravidez, gente, vamos priorizar o que eu tenho aqui, né? Às vezes tem uma perda, tem um aborto, vamos investigar, quer dizer, às vezes ela não ia investigar esse aborto agora, porque era o primeiro, mas a gente decide investigar, porque ela não tem muito tempo pra ficar tendo mais abortos, mas a mais velha é a tua reserva ovariana baixa, então a gente tem que individualizar cada caso, então, assim, eu não tenho tempo pra fazer duas fives, três fives, eu tô velha, desculpa eu falar esse termo de velha, tá, gente? Eu sei que isso pode não adoar as pessoas, me desculpem, mas às vezes a gente não tem tempo, então se eu puder associar um anfib já com a acupuntura, eu tô ganhando tempo, eu tô deixando de perder tempo nesse tratamento, então, hoje, felizmente, a gente tem mais recursos pra otimizar, então o que a gente faz aí na vila é tentar agregar tratamentos de qualidade com evidência científica, né, e com profissionais com esse carinho, com esse amor, com essa dedicação, que estão aí estudando, a Carol sempre estudando, trazendo, né, sempre inovação, Renata Abreu, Renata, a gente também te ama, Renata falando ali, por isso que nós amamos a vida, a gente também te ama, hoje eu ouvi um depoimento tão lindo, Carol, essa paciente que teve essa perda, ela tá com a gente há muito tempo, né, teve esse bebezinho, e aí teve a perda, a gente passou o dia no hospital ali, fazendo a indução do, do, do esvaziamento terrino, depois, né, a aspiração, e agora na hora dela ir embora pro hospital, ela foi pra casa, ela falou assim, Kézer, eu chego na vila, só aquele perfume que eu sinto, me sinto em carro, e no dia que eu fiz outra sonha, eu vi que o Briãozinho tinha parado, e na mesma hora as meninas me levaram pra outra sala, me deram um chá, não fui tão acolhida, assim, eu sei que se eu tivesse em qualquer outro lugar, eu ia ser mais uma, e eu falar próxima, e falar se o bebê morreu e próximo, então uma coisa que a gente fala assim, gente, você tem que, você não pode ser só mais uma, né, assim, eu acho que a gente não pode a acupuntura não vê você como mais um, né, então a acupuntura é muito maior. E a gente na vila nunca vê um paciente como mais um, e eu acho que é por isso que a gente tem o estrofino, assim, pra todos os lados aqui, né, que a gente entende a importância de acolher, de individualizar cada caso, e de abraçar cada um da maneira como precisa e merece ser abraçado. Então, é importante olhar cada paciente, cada casal com muito carinho. E eu acho que esses tratamentos aí, né, complementares de reprodução humana, eles vêm pra isso, porque a gente sabe que a taxa de sucesso nos tratamentos atuais é baixa. taxa de sucesso em indução da ovulação, enfim, disseminação, é baixa, não é alta. Então, quando eu associo a acupuntura, quando eu associo as terapias complementares, eu tô aumentando a taxa de sucesso exatamente a reprodução humana. Então, é pra isso que a gente associou esses tratamentos, né? Exatamente. E não só pra isso, né, quer dizer assim, a acupuntura, hoje em dia, a medicina chinesa, tradicional chinesa, ela tem sido lida de maneira diferente, né? É claro que se a gente for pegar lá o livro do Imperador Amarelo, que é o primeiro registro de acupuntura que a gente tem, de quase quatro, três mil anos atrás, né? Ele não vai falar, por exemplo, de DNA, ele não vai falar de fertilização, mas os estudiosos, né? Relendo tudo isso, fazendo uma nova deleitura, a gente consegue entender que existem, sim, alguns pontos que, quando estimulados, eles tendem a ajudar muito nesse material genético, nesse óvulo que tá sendo preparado, no espermatozóis, a trabalhar o útero pra receber esse embrião. Hoje, antes da live, eu tava conversando com o Norton e a gente falando de pontos específicos, discutindo casos de pacientes, e ele me perguntou assim, por que você gosta tanto desse ponto? Aí eu falei pra ele assim, porque como é que eu vou receber um bebê? Como é que eu vou pensar em receber um bebê? Se a casinha onde esse bebê vai ficar, que no caso é o útero, se eu não estiver muito bem organizado? Então, a gente também não pode pensar só no óvulo que vai ser fertilizado e virar esse embrião, não. A gente precisa pensar no lugar que vai receber esse embrião e pra que ele receba esse embrião de uma forma muito acolhedora, né? Pra que esse bebezinho se desenvolva aí da melhor maneira possível. E durante a gestação, né, também é importante que o corpo da mulher seja cuidado também. E isso traz benefícios assim, que a gente não consegue nem descrever. Muito bom. Muito bom. Acho que a gente não tem mais perguntas aqui. Tem mais alguma pergunta por aí? Alguma dúvida, Kezia? Eu acho que perguntei tudo se eu queria. Então, vão começar a preparar aí a sua casinha pro próximo bebê seu. Vamos! Minha nutricionista entrou aí, ó, Carol. A Carol tá preparando, tá emagrecendo, né, Carol? Linda. Isso aí. Então, gente... Carol, o pássaro não é possato. Quem é Legomir de Belisário? Acho que é Leogo. Ele conhece, ele conhece a Carol. Isaac? E o próximo é o Isaac, Kezia? Ah, o Leão Gomir de Belisário conhece a Carol, por isso que tá rindo, fazendo piada na cara dela aí, ó. O próximo é o Isaac, então? Se for menino, vai ser Isaac. Se for menino, a gente ainda tá pensando. Eu e a galera tá pensando ainda aqui. Ah, então tá bom. Aí, daqui a pouco, então, vocês já sabem que o próximo post que aparecer, assim, quem é a mais nova grávida da vila, e a gente já sabe, não tem nem mistério mais, Kezia, não tem graça, ué, já contou. Gente, vamos acabar essa live, eu tô saindo, viu? O livro aqui tá ficando, tá muito estranho aqui, essas coisas. Ó, parabéns, adorei. Também. Adorei, gostei muito, aprendi demais aqui hoje, viu? e... Ó, a Tati, no parque de quem? Tati, na Carol Belisario, né? Da Carol Passato ou do Léo Gomides Belisario? Só pode, né? No parque de quem? Meu aqui não é, ou então, da Carol, o futurista. Só pode, né? Pô, tem noidão aqui na live. Ó, um beijo, parabéns. Um beijo, obrigada, boa noite pra todo mundo. Tchau.